E aí Aqui né! Eu vou lá pra casa e lá na nossa frente lá na estradinha Tá lento Depois de 500 metros e saindo da saída Não é essa aqui? Vamos pegar outra, quando quiser. Ok, vamos ver se vai dar. A gente tem que ir para Jacarei, depois a gente tem que ir para o Borro Guarademos, para aquele caminho da autóctua. Não é por Santa Branca, por razão? Não é melhor, não é mesmo? Não é melhor, não é melhor. Tchau. 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 Vamos ver nós vamos sair, tá? Tchau. Tchau. Vê? É. Pois tem 600 metros saindo da saída... Vamos a gente do litoral... Uhum. Tchau. 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 aqui é o final da estrada vamos começar a próxima a próxima